Eu vejo uma flor a brilhar A luz azul em mim transbordará A lua rubra, dissolve as cores Na imensidão desse anoitecer Vou cortar o vento enquanto correr Sei cair, sei que posso me levantar A luz, a tristeza e a fúria Vou suportar e renascer Sem me importar com o destino Eu devo prosseguir Minha alma vai se erguer Nessa noite resplandecer E pelo céu ressoará Toda angústia que me fez sofrer Não mais vai me prender Nada pode me deter Na verdade está o meu poder As lendas vão se revelar Mesmo em conflito por toda emoção Mesmo que esteja na escuridão Deixo minha voz clamar Mil noites seguem sem parar Com laços falsos que vão se cortar Fazendo cores do mirem O escalante então aflorar outra vez Não me importo com o mal que pode chegar Me liberto do vazio que quer me prender Seguir pela luz que um dia me fez sonhar É o que farei Batalha, sei que posso enfrentar Sem hesitar O que vier O que vier Sem me importar com o destino Eu devo prosseguir Minha voz vai se erguer Como flores em carmesim A escuridão vou iluminar Em meu coração uma chama acendeu A luz do alborecer Noites cantarei até um novo amanhã desenhar Um som intenso vai brilhar Mesmo em conflito não vou me entregar Mesmo os limites vou superar Deixo minha voz clamar